Salve, 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 galerinha! Tudo certo com vocês, meus queridinhos? Então, pessoal, ó, vou te falar uma coisa já no começo desse vídeo. Mano, eu acho que vai vir armadura que voa no PK-XD, meu querido. Quer saber como? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, eu vou te falar o porquê eu acho isso. Então, meu querido, não perde o vídeo, assista até o final que veio mais spoiler pro... Meu Deus do céu, pro PK-XD. Mano, tá incrível. Essa atualização vai ser incrível demais, então não perde, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora que bora pro vídeo. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Cara, antes de tudo, já quero agradecer a todo mundo que já deixou o likezão nesse vídeo, já comentou. Tô aqui, Guter. Comenta, tô aqui, Guter, meu querido. Comenta pra eu saber que hora que você tá chegando, quando você tá chegando, porque eu adoro ver os comentários de vocês. Eu vou lá dando likezinho, dando coraçãozinho em todos os likezinhos. Então, pessoal, hoje pela manhã eu estava ali no meu e-mail, né? Como vocês sabem, a gente recebe e-mail. E, mano, recebi uma mensagem muito suspeita sobre essa nova armadura que tá pra vir do PK-XD. Ontem, eu já soltei vídeo sobre isso. Isso mesmo, já soltei vídeo sobre isso. E tem muita novidade, tem mais uma novidade incrível que veio pro PK-XD, cara. Eu vou falar pra vocês tudo e vou mostrar pra vocês o porquê que vai vir essa nova armadura. E qual armadura que é, porque tá rolando muita armadura aí. Uma nova armadura, meu querido. O Admin até postou uma foto, que eu tô sabendo, e a gente vai ver essa foto também. E também saber o que a Gossip Girl a encontrou no PC. Isso mesmo, na casa lá da Update Girl. Ela entrou lá e descobriu uma coisa muito incrível. Mas já vou mostrar tudo isso pra vocês. Mas antes de tudo, meu querido, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo divertido aqui pra vocês, tá, meus queridos? E não perde, porque são vídeos ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Isso mesmo, mudamos horários pra melhor vocês conseguirem ver todos os vídeos do canal, cara. Então, pessoal, também já quero mostrar... mostrar não, né? Falar pra vocês que tem o meu segundo canal. Meu segundo canal, ontem, ontem mesmo, teve uma live muito legal de PK-XD, mano. É, cara, corre lá que tem live de PK-XD, outros jogos. Tem Minecraft, pra quem gosta de Minecraft. Ah, e tá rolando uma série junto com o Poodle. Isso mesmo, uma sériezinha muito top. E eu espero que vocês curtam lá também, assistam, porque tá muito divertido. A gente encontrou muita coisa. Até diamante, mano. Nossa, tá muito da hora. Muito, muito, muito top. Então, pessoal. Como vocês sabem, o vídeo de ontem, eu falei sobre a nova armadura que tava escondida. Isso mesmo, uma imagem escondida lá no Insta do PK-XD. Quem lembra? Quem lembra? Vocês lembram, né? Até aí, beleza. Isso eu te falar que vai vir uma armadura que voa. Isso mesmo. Não, você não ouviu errado. Não, eu vou falar de novo. Armadura que voa. Isso mesmo. Não é qualquer armadura. Provavelmente vai ser uma armadura que voa. E eu vou te falar, eu vou te mostrar o porquê, mano. Eu vou ler tudo o e-mail bonitinho, certinho pra vocês. Primeiro de tudo, vamos lá na minha casa pra eu acessar o e-mail. Enquanto eu vou indo lá, você já vai deixando likezão nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você está ansioso por essa nova atualização. Que atualização, Guter? Pô, que atualização? Como assim, mano? Você não tá ligado? Veio um novo menu. Vai vir a armadura. Cara, vai vir uma atualização incrível pro PK-XD, mano. Incrível demais. Então, você não pode perder nenhum vídeo do canal do Guter, meu querido. Sabe por quê? Porque daí... Mano, eu vou trazer todas as informações. Tudo que acontece do PK-XD, de novidade, de atualização e o possível spoiler. Mano, eu trago tudo pra vocês. Tudo, 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 tudo. E esse é mais um vídeo incrível. Que é, ó mano, um dos primeiros a soltar vídeo. Então, meu querido, vale deixar um likezão nesse vídeo. Vamos aqui, vou pegar minha outra casa. Que essa casa não tem computador. A minha casa aqui tem computador. Então, vamos lá. Vamos acessar o meu computador aqui em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos ler o e-mail. E vou mostrar já a imagem pra vocês. Simbora! Vamos lá! Então, galera. A Gossip Girl foi na casa da Updates Girl. E encontrou isso aqui, ó. Top secreto. Super secreto, tá? Super secreto. E o que que foi? Eu vou ler o e-mail pra vocês agora, cara. Então, ultra secreto. Olá, Guter jogando. É oficial, o Charlie e a Updates estão envolvidos em água. Verdade, olha isso, olha isso. A Updates Girl foi na casa dela e viu. Fui na casa da Updates Girl após a passar do labirinto que ela construiu. Meu Deus, aquele labirinto, mano. Quem foi na casa da Updates Girl? Eu nunca fui na casa da Updates Girl, mano. Na moral. Então, vamos lá. Cheguei no quarto dela. Vi a informação sobre a missão, ó. Top secreto. No computador dela. Então, vamos lá. Que missão seria essa, mano? De verdade. Será que ela tá procurando a armadura? Será que tem algo a ver com as botas diferentonas que o Charlie e ela estavam usando dias atrás? Verdade. Quem lembra da imagem que ela estava usando? Ele, o Charlie e ela estavam usando uma bota vermelha. Não. Era vermelha. Ah, é rosa e amarela. Na verdade, é rosa e amarela. Quando perguntei sobre a missão, outra coisa ainda mais estranha aconteceu. Dessa vez, ela me respondeu imediatamente. Hum, ela respondeu. A Updates olhou para o céu e acenou. Como se estivesse se comunicando com alguém. Meu Deus. Vocês viram? Viram o que ela falou? Ela olhou para cima. Provavelmente é a armadura que voa. Provavelmente. Provavelmente, cara. Então, vamos lá. Quando eu olhei para cima, vi um rastro se afastando do céu. Ô, louco. Então, a Gossip Girl também viu algo no céu, velho. Algo no céu. Seria um pássaro? Um avião? O que que está acontecendo? Hum... É, meus queridos. O que que está acontecendo com o PK-XD? Provavelmente é, sim, uma nova armadura. E essa armadura, meu querido, voa. É, meu Deus. Cara, voa. Certeza. Porque, primeiro. Ela... A Gossip Girl viu algo no céu. Aqui. Algo no céu. Indo para longe. Então, será que vem a armadura que eu tanto falei? É, eu falei várias vezes dessa armadura. Que pode ser uma armadura tipo a vassoura da bruxa. Quem lembra da vassoura da bruxa? Você pegava aqui no cantinho aqui. A vassoura da bruxa conseguia voar. A gente conseguia voar daqui, mano. Daqui. Aqui, ó. Aqui, né? Passava o... Essa ponte aqui. Conseguia voar até lá perto do robôzão, mano. Certeza que vai vir uma nova armadura. Tipo, é o que eles estão acontecendo lá. Voando assim. Não. Claro que eles estão em uma nova atualização, né? Eu sei. Eu sei. Mas, o que que vocês acham? Porque não tem nenhuma armadura que seja possível voar tão alto. Eu vou botar essa armadura... Do duplo pulo. Vai. Do duplo pulo. Ela não consegue ir tão longe, velho. Ela... Isso que é a duplo pulo. A gente consegue pular duas vezes. Mesmo assim, não é possível ir tão longe. Ó, não dá de ir tão longe. Cara, eu acho que vai ser uma armadura que voa por um tempo limitado. Tipo, sei lá. Cinco segundos a gente consegue voar. Isso é interessante. Seria tipo ficar assim, ó. Voando assim, mais ou menos. É, seria interessante. Seria interessante. Quer ver? Vamos testar se seria mais alto. Provavelmente vai ser muito mais alto do que isso aqui, ó. A gente toma um suquinho e tudo mais. A gente consegue... Cara, ó. Ficar voando assim, ó. Mano, nessa altura, provavelmente... O que que vocês acham? Eu acho que sim. Deixa um comentário aqui se você também acha que é uma armadura voando. Comenta aqui embaixo. Armadura voando. O que armadura você acha que é? Será que é uma armadura que não tem gravidade? A gente fica muito tempo assim, ó. Voando. Mas já tem armadura assim, né? Eu acho que é possível, assim, uma armadura que voa no PK-XD. Porque seria incrível. Eu já quero essa armadura, meu querido. E vocês, querem também? Então, deixe um comentário aqui se vocês querem essa nova armadura aqui. A Updated Girl e o Charlie estão escondendo algum mistério. Quer saber de amar de mistérios? Então se inscreve no canal. Ativa o sininho que eu vou trazer mais mistérios pra vocês também, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.